O calendário moderno, baseado em ciclos lunares, o sistema de contagem de 60 por 12, usado na geometria e tempo de medição, roda, arado, sistemas de irrigação, como os diques e canais, valeiros, eles até falaram a primeira língua conhecida e deixaram a prova da primeira escrita gravada. São muitas as contribuições inteligentes para a humanidade, não é? Então, por que não nos ensinaram mais sobre esta civilização claramente avançada e influente? Bem, conecte os pontos e você descobrirá por que a omissão pode ser deliberada. Os sumérios foram precisos na criação de muitos sistemas avançados, mas descartaram a sua história como uma mera mitologia. Mas por que isso? Porque se damos a mesma credibilidade à sua história escrita, como não demos as suas invenções? Estaríamos ensinando uma versão incompleta e diferente de nossas origens? E estaríamos pensando muito mais sobre o que o nosso futuro pode realizar? Então, deixe os arqueólogos continuarem a debater a história e a evolução do homem. Se você vai para a fonte, aqui está, o que a primeira civilização que já pisou na história da Terra revelou sobre o nosso passado. Em 1849, um arqueólogo britânico descobriu 14 tábuas de argila na Suméria. Até a data, estes são os escritos conhecidos mais antigos e datam do século XXIV a.C. Enquanto as histórias sobre eles compartilham muito do que os outros escritos antigos dizem, eles colocaram uma nova rotação sobre os outros antigos textos sagrados. Você vê, enquanto eles se referem a um pai de todos os começos ou a algum tipo de ser supremo, as tábuas dizem que os criadores em Gênesis, o Jardim do Éden, Adão e Eva, estes deuses eram politeístas, seres de outro mundo ou simplesmente de fora. Eram alienígenas. Todas as duas primeiras tábuas explicam que eram e de onde eram. A tábua número 3 conta dos seis dias da criação da nossa Terra. Mais tarde, eles explicam como a raça humana foi manipulada geneticamente por esses seres e não evoluiu aleatoriamente. Até a tecnologia que os sumérios nos deram vieram desses seres. Segundo as tábuas sumérias, há 445 mil anos atrás, os deuses criadores, como eles o chamam, vieram à Terra. E os únicos habitantes do planeta eram animais selvagens e não domesticados e ancestrais do homem. Eles foram chamados Anunnaki, que significa aqueles que vieram do céu para a Terra. Esses seres habitavam um planeta orbital distante chamado Nibiru, que só entra em nosso sistema solar a cada 3.600 anos. Eles descrevem Nibiru muitas vezes maior que o diâmetro da Terra e abundante em óxido de ferro, fazendo com que os seus rios e lagos pareçam vermelhos. Uma nota lateral sobre Nibiru, de acordo com as tábuas, a atmosfera de Nibiru começou a deteriorar-se e tornou-se um lugar hostil para a vida. E para restaurá-la, os Anunnaki precisavam de um elemento importante para a sua atmosfera, o ouro. Agora, aqui estão alguns fatos interessantes. Há uma prova que nanopartículas de ouro podem ser usadas para reparar o nosso ozônio danificado. Ele protege da radiação, o que explica por que a NASA usa folhas de ouro em sua estação espacial. Enquanto a NASA está atualmente ciente de oito planetas oficiais em nosso sistema solar, há muita especulação sobre a órbita obscena de dois planetas, o que aponta para a atração gravitacional provável de uma massa muito grande que ainda não foi detectada. Agora, um desses traços de massa remontam décadas, mas em outubro de 2017, a NASA publicou a superterra que veio se juntar, afirmando Existem agora cinco linhas diferentes de evidências observacionais que apontam para a existência do planeta 9. Se você renova essa explicação e imagina que o planeta 9 não existe, então você gera mais problemas do que você resolve. Claramente, há um grande potencial para outro planeta que ainda não foi descoberto em nosso sistema solar. Agora, quando os Anunnaki chegaram, eles foram capazes de viver vidas que atravessavam centenas de milhares de anos. Eles criaram um assentamento de minério que eles chamaram de Eridug, Estação Terrestre I, no Golfo Pérsico, sobre um líder chamado Enk. As tábuas dizem, depois que a realeza desceu do céu, estavam em Eridug. Esses visitantes não estavam sozinhos. Eles trouxeram uma outra raça extraterrestre que eles chamavam de Ijij, como escravos. Ijij foram considerados inferiores e serviram aos Anunnaki para mineração de ouro. À medida que a civilização crescia, os Ijij suportou o trabalho esmagador. E essa história é consistente como Atra Rassis, que está nas tábuas babilônicas do século XVIII a.C. Quando os deuses, tipo homem, colocaram o trabalho, colocaram a carga, a carga dos deuses era ótima. O trabalho pesado e o problema era excessivo. Os grandes Anunnaks fizeram o Ijij empreender ao trabalho. Depois de muitos séculos, os Ijij se rebelaram, acreditando erroneamente que poderiam superar os seus mestres opressores. Sua derrota quase completa aniquilou a raça. Deixando os Anunnaks sem a sua força de trabalho, incapaz de substituir os Ijij, O governo de Nibiru, Anu, ordenou ao seu filho Enki que fizesse uma engenharia genética para uma nova raça escrava, o suficiente para realizar os trabalhos complexos, mas ainda ser subordinada aos Anunnaki. Seus experimentos são relatados em detalhes por Atra Rassis, e muitas criaturas únicas foram criadas. Enki finalmente cumpriu com sucesso o seu objetivo e o resultado, um híbrido genético entre o homem das cavernas da Terra, Homo erectus, e os próprios Anunnaki. Esse híbrido que chamamos de Homo sapiens. As tábuas o chamavam de primeiro homem, o Adamo. Em hebraico, Adão significa homem. Os Anunnaks colocaram o Homo sapiens para trabalhar em Minas e em outros lugares da Mesopotâmia. A palavra semítica, avod, ou adoração, significa literalmente, trabalhe para. Portanto, o homem primitivo não teve escolha senão adorar seus deuses. De acordo com pictogramas e textos, a comparação com o homem, esses Anunnaki que conhecemos, viviam por muitos séculos. Eram gigantes em comparação com o Homo sapiens. Como seu objetivo principal na vida era servir aos Anunnaki, o Homo sapiens era, em troca, educado em habilidades sociais, assuntos acadêmicos e tecnologia. Tudo bem claro nas tábuas. Os novos escravos humanos eram estéreo. Mas, à medida que a procura de forças de trabalho aumentava, eles foram reestruturados para que pudessem se reproduzir. Isso levou à superpopulação. E mais tarde, os humanos foram banidos da segurança de suas cidades, dando origem às histórias do Jardim do Éden e à história do banimento do paraíso para a procriação. À medida que os seres humanos evoluíam para se tornarem mais inteligentes, alguns líderes Anunnaki criados com humanos, as crianças resultaram dessas uniões proibidas entre as raças que se chamavam Nephilim ou os gigantes da antiguidade. Os comprimidos dizem que essas práticas enfureceram Enlil, o líder naquela época, e que também era irmão de Enki. Enlil queria garantir que nenhum humano jamais levante para potencialmente governar Nibiru. E o cruzamento aumentava esse risco. Enquanto as populações humanas aumentaram ao longo de milhares de anos, descobriram que a natureza tem um plano para lidar com uma sobrepopulação. Uma órbita de Nibiru cria estragos no sistema solar. Nibiru, também chamado de O Destruidor, no Cobren, que é um evangelho antigo encontrado na Escócia, que foi omitido dos textos bíblicos, como Os Pergaminhos do Mar Morto. Os homens esquecem os dias do Destruidor. Apenas os sábios sabem onde ele retornará e o horário designado. O Destruidor é a cor, brilhante e feroz e sempre em mudança. Era. Uma aparência instável. Um feroz corpo de chamas. Embora afirmando que Nibiru geralmente passa sem causar danos, os comprimidos descrevem um evento cataclísmico, que ocorre quando Nibiru se aproximou da Terra. Nós conhecemos isso como o Dilúvio, ou o Grande Dilúvio. Primeiro, manchas pretas aparecem no sol. O campo magnético da Terra tornou-se mais fraco. As temperaturas subiram e as calotas começaram a derreter. Por dias antes do dia do Dilúvio, a Terra estava resmungando, gemendo e com muita dor. Durante noites antes da queda da calamidade nos céus, Nibiru como uma estrela brilhante foi vista. Enlil viu o desastre próximo como a oportunidade para se livrar dos humanos que ele considerou indigno. Ele voltou a Nibiru, mas muitas opções de escolha de Anunnaki e testemunharam as inundações e destruição no planeta e de seus barcos celestiais que circundavam a Terra. Então houve escuridão durante o dia e a noite. A lua, como se fosse um engenho, foi engolida. A Terra começou a tremer por uma força antes desconhecida. Estava agitada. No brilho do amanhecer, uma nuvem negra surgiu no horizonte. A luz da manhã se transformou em escuridão. Então, o som de um trovão ondulado cresceu e os relâmpagos iluminaram os céus. Naquele dia, naquele dia inesquecível, o Dilúvio, como um rúgido, começou. Nesse ponto, as grandes placas de gelo do Polo Sul colidiram e caíram no oceano. Isso teria criado tsunamis em todos os lugares. Viajando para o norte em direção às minas de ouro no sudeste da África. O maremoto continuou para o norte, até atingir e submergir a cidade do Éden. Um dos primeiros assentamentos Anunnaki na Terra. Agora, localizado em algum lugar no fundo do Golfo Pérsico de hoje. Testemunhando o cataclismo, Enki, que sentiu simpatia por sua criação, instruiu seus escolhidos para construir barcos. Entre esses poucos humanos foi Zil Sudra. Conhecemos como Noé e sua família. Uma grande tempestade com fortes chuvas começou. O maremoto continuou a varrer a terra por sete dias, até que finalmente parou. Mas as chuvas intensas continuaram por mais 40 dias e noites. A história de D. Deluc está registrada em quase todas as civilizações em nosso planeta. As amostras de gelo do núcleo da Groenlândia e da Antártida ilustram que, no auge da última era de gelo, os níveis do mar eram de 425 pés, mais baixos do que é hoje. E, o mais importante, há uma indicação clara de um rápido aumento do mar. Após o dilúvio, a reconstrução de um novo porto espacial começou. O texto descreve como os Anunnakis fizeram seus prédios de acordo com a posição das estrelas. Ele diz, Deixe o coração da planície, os céus se refletem. Uma vez que Enki concordou, Enlil dos céus, das distâncias, tomou medidas. De fato, as pirâmides, agora questionadas para ser muito mais antigas do que originalmente determinadas, e muitos outros monumentos antigos também são de fato alinhados às estrelas. Quando os Anunnakis finalmente deixaram a Terra, sua influência atingiu todos os cantos do mundo, desde a Mesopotâmia até a Índia para a América do Sul. Antes de partir, eles dotaram a humanidade da civilização suméria, que era inexplicavelmente avançada para o seu tempo. Tendo feito uma aparência repentina como uma cultura madura e altamente organizada do nada, os Anunnakis ensinaram aos sumérios o seu modo de vida e estabeleceram monarcas. Agora, aqui é onde fica interessante. Os reis atuariam como seus emissários na Terra e governaram as pessoas de acordo com os princípios antigos. Sem o conhecimento para o homem, as linhagens reais foram geneticamente manipuladas pelos Anunnakis. Isso, por sua vez, explica a forte aversão da nobreza para interclasse à reprodução. Algumas pessoas especulam que os Anunnakis conseguiram enganar e controlar a Terra através da criação seletiva de nobreza por séculos, milênios. Outros acreditam que um dia, quando Nibiru for mais uma vez perto do nosso planeta, os Anunnakis voltarão a restaurar o domínio sobre a raça escrava que eles criaram. Isso explica o segredo em torno da história registrada na Suméria. De qualquer forma, 3.600 anos se aproximam de um novo ciclo. E aí